Música O governo federal anunciou os alunos premiados da Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas do ano de 2011 e lançou a edição 2012. As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática deste ano já estão abertas. Podem participar alunos de ensino médio e também os que fazem do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Estudar é preciso, mas a matemática ainda é uma pedra no caminho de muitos. Resolver uma expressão dessas ainda dá um nó na cabeça. Envolve muito cálculo, envolve muita coisa que acaba me estressando demais e me frustrando. A professora Dalvirene acredita que é preciso mudar a cultura de que matemática é um bicho de sete cabeças. De mestificar é muito importante, porque quando o aluno chega, ele já chega com uma barreira. Eu não aprendo, eu não sei. Com uma autoestima muito baixa. Então quando você faz um trabalho e mostra para ele que essa não é a realidade, ele se sente pronto para aprender. Para este estudante, a intimidade com os números começou há muito tempo. Hoje, aos 16 anos, ele continua a colecionar prêmios por se destacar nos cálculos. No ano passado, ganhou medalha de bronze na Olimpíada de Matemática. Sempre tive facilidade em matemática. Era maior nota em matemática do que todas as outras. Aí sempre tive essa facilidade e eu pretendo cursar uma coisa que eu gosto, né? Que eu tenho facilidade, que não seja difícil para mim. Giovanni é aluno dessa escola pública do ensino médio no Distrito Federal. Aqui, os 1.600 alunos são estimulados a desvendar os mistérios da matemática e acabam se apaixonando pela matéria. A matemática não é uma ciência apenas específica da área exata, mas ela vai colaborar com o desenvolvimento do raciocínio lógico, interpretação. Então, assim, a nível geral, quando você incentiva o estudo de uma disciplina, você está incentivando também as demais, porque nós trabalhamos de maneira interdisciplinar. Este ano, estudantes de todo o país vão ter mais uma chance de se destacarem na matemática, disciplina que abre caminho para áreas importantes e estratégicas da formação profissional, como as engenharias e ciências voltadas para a tecnologia. Vem aí mais uma Olimpíada. As escolas públicas do país têm até o dia 30 de março para escrever seus alunos nas Olimpíadas de Matemática de 2012. No site www.mct.gov.br, clicando na opção competição. Os alunos medalhistas também terão a oportunidade de participar do programa de iniciação científica júnior, que dá direito a uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Dessa vez pretendo ganhar ouro, né? Você assiste agora a reapresentação da cerimônia de anúncio dos premiados da Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas 2011 e o lançamento da edição 2012. Os ministros Aloysio Mercadante da Educação e Marco Antônio Raup, da Ciência, Tecnologia e Inovação, participaram do evento. É uma dupla cerimônia de anúncio dos resultados da Olimpíada Brasileira de Matemática 2011, OVMEP, e do anúncio da OVMEP 2012. Nessa 2012 já é a oitava Olimpíada que se realiza nesse país, com uma participação extraordinária, no ano passado, de 18 milhões e 700 mil estudantes. Isso, dito todos os anos, deixa de surpreender, mas 18 milhões e 700 mil estudantes e muitos alunos fazendo provas de matemática ao mesmo tempo, na mesma hora, em todo o país. Eu gostaria também de saudar o professor Antônio Amaral, de Cocal dos Alves, um dos coordenadores também da Olimpíada, representante vivo aqui da qualidade da matemática que está sendo levada ao interior do país. Como um exemplo do sucesso desta atividade, devemos dizer que o Piauí, ele se apresenta com índices extraordinários de desempenho. Cocal dos Alves é uma cidade pequena de 5.600 habitantes, da zona rural do Piauí, próximo ao Ceará, a 300 quilômetros de Teresina. É uma cidade que conseguiu, este ano, nada menos que 12 medalhas, no conjunto de 3.200 medalhas concedidas em todo o país. Sendo que 7, se não me engano, dessas medalhas foram medalhas de ouro. Ao mesmo tempo, o número, o exemplo de Cocal dos Alves no Piauí está se disseminando no Estado, mostrando que o Piauí está se destacando cada vez mais, ano a ano, no desempenho desta Olimpíada. O número de medalhas de ouro está em ritmo crescente todos os anos no Estado. Em 2009 foram duas medalhas de ouro no Estado do Piauí, em 2010 foram cinco e em 2011, sete. Eu disse que foram sete de Cocal dos Alves, foram na realidade três de Cocal dos Alves, sete no Estado do Piauí. Gostaria de dizer também que em Cocal dos Alves, numa cidade tão pequena, a prova Brasil, como me disse o Antônio Amaral, alguns minutos atrás, é uma brincadeira. Os estudantes estão tão bem preparados que para eles, eles gabaritam essa prova com a maior facilidade. Além disso, no programa Todo pela Educação, do Ministério da Educação, em que a meta três é a de que os estudantes dominem em cada série 70% ou mais dos assuntos que são lecionados. Em Cocal dos Alves, em Cocal dos Alves, já se atingiu o nível de 60,5% do domínio do conhecimento. Isso no ano 2009, mas certamente isso está melhorando a cada ano. Além disso, dos estudantes que são preparados para as Olimpíadas e que estão no último ano do ensino médio, isto é, no ano prévio ao ingresso na universidade, do grupo de 19 estudantes que são preparados pelo Antônio Amaral e seus colegas, no Estado, em Cocal dos Alves, os 19 estudantes ingressaram na universidade, em uma universidade pública, em faculdades de extrema qualidade. Isso, a par de várias avaliações independentes que foram feitas pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, pelo Banco Itaú Social, sobre a análise do desempenho dos estudantes e o impacto que essa atividade está tendo, inclusive, no aspecto econômico, nas famílias a que pertencem a esses estudantes, mostra que esta é uma atividade de sucesso, realmente uma bola dentro, que foi dada por esses dois ministérios, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação. Então, quero congratular os dois ministros aqui presentes, em relação a esta atividade que só faz crescer, e um sucesso extraordinário, com um bem trazido para nós, pela educação superior que o Brasil tem de extrema qualidade, transmitido para a escola básica, através desta atividade. Eu gostaria ainda de dizer que a Olimpíada não é só a prova. A Olimpíada acompanha estudantes até a universidade. Todos os estudantes que ganham alguma medalha, ao ingressarem numa universidade, têm direito a uma bolsa de iniciação científica do CNPq, até três anos de duração, seguida de uma bolsa de mestrado de dois anos de duração. E o objetivo é que esses estudantes brilhantes, ao mesmo tempo que estão terminando engenharia, medicina, física, o que seja, estão também concluindo um mestrado em matemática. Muito bem, era isso que eu queria dizer para vocês, estamos muito felizes por este evento. Muito obrigado. Serão premiados da OBMEP 2011, 500 alunos com medalha de ouro, 900 alunos com medalha de prata, 1.800 alunos com medalha de bronze e 30.000 com menção honrosa. Os resultados estão disponíveis no site www.obmep.org.br. Para representar o Brasil, estão presentes nesta solenidade, alunos, professores, diretores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, assim como familiares dos medalhistas. A premiação oficial terá a presença da presidenta Dilma Rousseff, em data a ser definida. Neste momento, convidamos para receber os cumprimentos do excelentíssimo ministro Aloysio Mercadante, o aluno medalhista de ouro da OBMEP 2011, Hector Rocha Margitay, do Centro de Ensino Fundamental do Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Aplausos. 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 Com a palavra o excelentíssimo ministro de Estado da Educação, Aluísio Mercadante. Eu queria saudar, em primeiro lugar, meu amigo, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Seguro que a condução dele vai fortalecer cada vez mais esse ministério à nossa Olimpíada. Saudar o competente secretário executivo, Luiz Antônio Elias, que tanta contribuição deu a esse ministério. Saudar o professor César Camacho, parabenizá-lo por uma instituição que é um dos centros de excelência, não apenas no Brasil, mas reconhecido internacionalmente, que é o IMPA, um dos melhores centros de matemática a nível internacional. Saudar o nosso César Calegari, secretário da Educação Básica do Ministério da Educação. Saudar o nosso Jacopales, professor Jacopales. É um matemático, talvez o matemático mais premiado e renomado do Brasil. Portanto, vocês que têm aí perspectiva de serem grandes matemáticos, olhem a biografia deles para verem onde é que vocês podem chegar. Seguramente, espero que vocês possam ultrapassar, mas não é nada fácil. É mais difícil que diferencial. Saudar o Glaucio Zoliva, nosso presidente do CNPQ, que é indispensável a quem fornece as bolsas de estudo para os alunos medalhistas e também se empenhou tanto esses anos todos pela Olimpíada. Saudar também Marco Antônio de Oliveira, que chegou, nosso secretário aqui de Tecnologia e Inclusão Social e que agora está tocando de pasta com o professor Hildebrando, cada um na sua respectiva secretaria, para mostrar que a presidenta quer que os dois ministérios andem juntos, mesmos e casados. Saudar todos os professores, os medalhistas e os alunos que participaram da Olimpíada. Dizer para vocês o seguinte, olha, 18 milhões e 600 mil alunos, do sexto ao nono ano do ensino e dos três anos do ensino médio, participaram da Olimpíada o ano passado. Só isso já é um dado espetacular, professor Mascarenhas. Você viu, né, o Ildeu, a Arquimedes, a Isa, está aqui, não sei o que ela está fazendo aqui, mas ela não sai daqui, né. Mas ela faz questão de mim. Professor Mariano Laplande também, diretor do CGE, professor Jolie, Ana Gabas, Vera, enfim, todo mundo aqui que nos acompanha, dizer para vocês que 18 milhões e 600 mil alunos é um resultado fantástico em termos de participação. Então, a primeira coisa que precisa ser dita nesse momento, até 30 de março é a inscrição das escolas para a Olimpíada. Então, os diretores das escolas que poderão ter acesso a essa nossa cerimônia, se inscrevam no portal do MEC, que tem link direto, ou então direto no portal do IPA, que é www.obmpp.org.br. Ou entra no portal do MEC, ou entra no portal da Olimpíada e faça a inscrição até 30 de março. E todos os alunos, do sexto ao nono e do ensino médio, poderão participar. Essa é uma Olimpíada que descobre novos talentos e que abre oportunidades importantes na vida. E a gente descobre coisas fantásticas, como foi dito aqui do Piauí. Por sinal, o Piauí é o estado que tem o maior índice, nossa embaixadora Carmen, de alunos matriculados no sistema educacional. E não é o estado mais rico, muito ao contrário da federação. O que mostra que recurso é muito importante, mas não é tudo. Nós precisamos de vontade política, de determinação, para ter uma educação de qualidade no Brasil. A Olimpíada da Matemática, ela tem permitido não só revelar grandes talentos, mas todo o sistema de ensino tem evoluído. Nós somos o segundo país que mais evoluiu no exame internacional em matemática no mundo. Só o México ainda está na nossa frente, eles que se preparam, que nós vamos atropelar eles logo. Espero que vocês garantem esse ano aí o primeiro lugar para o Brasil. Nós somos o segundo país que mais evoluiu na matemática. Ou seja, além dos medalhistas, todo o sistema está sendo motivado, está avançando e a matemática está ganhando espaço. A Olimpíada também, seguramente, eu espero que motive futuros professores. Nós estamos brigando aí para ter um piso salarial que motive profissionalmente, mas nós precisamos ter a vocação. E o Brasil hoje precisa de professores de matemática. Precisa de mais matemáticos na sala de aula. Então, nós podemos aí, tem grandes talentos para a ciência, para a pesquisa, para muitas áreas de conhecimento, e eu espero que para a sala de aula. Todos os alunos, os nossos medalhistas, e 30 entre os medalhistas, vão ser selecionados para a disputa da Olimpíada Internacional. Então, não é só a medalha, acaba que não. Pode ter um passo além ainda na Olimpíada Mundial de Matemática. 30 serão selecionados para participar da Olimpíada Mundial. Alguns ex-medalhistas voltaram para as suas cidades e foram organizar o ensino de matemática. Não esqueceram de onde saíram. Eu me lembro um professor que era do ITA, que agora está no MIT, que montou em Santa Isabel, ali no Vale de Paraíba, uma escola. E Santa Isabel, a exemplo dessa cidade do Piauí, teve um salto extraordinário pelo trabalho que alguns alunos do ITA fazem de matemática, formando alunos para participar da Olimpíada. Então, é esse Brasil que a gente quer construir. O Brasil que coloque o ensino em primeiro lugar, a ciência e a tecnologia, e vocês são talentos que estão emergindo. Quero parabenizar também os colégios militares. Vocês estão vendo que tem vários alunos fardados aqui. pela proporção de alunos na rede, é um exemplo de eficiência, de disciplina, de estudo e de vocação profissional, porque, quando a gente foi naquela premiação, que é uma coisa fantástica, de emocionante, a gente vê o peso do colégio militar. E, no final, eles gritam aquele grito de guerra lá, que isso aí é um negócio complicado para caramba. Só para aprender aquele grito de guerra, o cara tem que estudar bastante, porque é um grito bem sofisticado. E eles levantam lá, e aí você vê a força que os colégios militares têm também na Zona Antiga. Então, parabéns também, esse exemplo de eficiência educacional que nós temos. E eu me lembro, de tanta coisa bonita que eu vi naquele dia, eu me lembro de uma menina de 13 anos, deficiente visual, de uma pequena cidade, pequenininha no interior de Minas, que ganhou medalha de ouro. É uma... Que se destaca como? Pela oportunidade que surgiu. Então, é isso que nós queremos. Vocês vão receber medalha, vão receber bolsa de estudo, seguramente nós vamos ver vocês crescendo no futuro. Só termino dizendo o seguinte, que eu vi uma vez uma matéria de um medalhista, tinha ganhado várias medalhas. E eu vi a matéria, ele queria estudar fora do Brasil. Ia fazer vestibular. E eu chamei ele aqui, pedi até a Ana Gabas, que ligou para ele, chamei o... Ele veio aqui, era Marcha o nome dele, e nós conversamos, falei, mas por que você quer estudar fora do Brasil? Por que você não faz primeira graduação aqui? E hoje tem o Ciência Sem Fronteira, e quem é medalhista, conta ponto para ganhar bolsa no exterior. Vocês vão poder estudar um ano e oito meses, a um ano e meio na graduação, fora do Brasil, reconhecendo o curso que vocês fizeram, em qualquer país importante do mundo. Nós acabamos de selecionar 1.500 alunos que já estão nos Estados Unidos, fizemos agora o segundo edital de Ciência Sem Fronteira, 5.800 alunos foram selecionados, para a Inglaterra, França, Itália, Alemanha e Estados Unidos. E vamos lançar agora o terceiro edital para a China, Japão, Coreia, Holanda, Bélgica, eu nem sei todos os países que vão fazer parte, mas vamos ter o terceiro edital. Então, nós temos mais de 100 mil bolsas de estudo nos próximos anos, para os melhores alunos do Brasil, e é 600 pontos Neném e medalha na Olimpíada, conta ponto para o Ciência Sem Fronteira. Então, só pela medalha, você já tem quase que um passaporte carimbado para estudar nas melhores universidades do mundo. Agora, pode fazer a graduação aqui e ter a experiência de ficar um ano lá fora. Porque o que nós queremos? Nós queremos que vocês ajudem a construir o Brasil. Que essa sabedoria faça, esse que já é a sexta economia do mundo, que vocês ajudem a construir e a desenvolver o país no futuro. Então, parabéns pelo passo que vocês deram, abriram uma grande porta na vida, e termino dizendo o seguinte, quem estuda, escolhe o que vai ser na vida. Quem não estuda, é escolhido ou não. Então, estudem, continue assim, e vocês só vão ter boas notícias no futuro. E se quiserem saber para onde ir, olhem para o currículo do professor Jacopales, e vocês vão ver que os matemáticos chegam muito longe. Está bom? Parabéns e um bom trabalho, uma boa Olimpíada para o Brasil. Quebrando o formalismo protocolar, passamos a palavra ao professor Jacopales, presidente da Academia Brasileira de Ciência, para transmitir uma mensagem aos futuros matemáticos. Obrigado. Após o brilhante discurso do ministro da Educação, nós já estamos acostumados com isso. Ele apreende rapidamente a essência dos acontecimentos importantes, e sabe transmitir de uma maneira emocionante. É difícil falar depois do senhor, Mas eu quero dizer o seguinte, vocês não têm que ser matemáticos no futuro. O que está se forjando aqui é uma pleia de um conjunto de grandes mentes a favor do Brasil. Então, como disse o diretor do IMPA, César Camacho, Vocês podem, no futuro, ser físicos, engenheiros, biólogos, mas o importante é que vocês brilhem, que vocês desafiem o mundo e torne o Brasil melhor ainda devido ao trabalho de vocês. Parabéns a todos. Na UBMEP de 2011, foram premiados 131 professores devido ao desempenho de seus alunos. O senhor Antônio Cardoso do Amaral é professor na cidade do Cocal dos Alves, no estado do Piauí. Desde 2005, ele fez de seus alunos, de seus 121 alunos, medalhistas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Representando os professores premiados da UBMEP 2011, convidamos o professor Antônio Cardoso do Amaral para receber os cumprimentos do excelentíssimo ministro Marco Antônio Raup. Aplausos. 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 O professor Antônio Cardoso do Amaral, da cidade de Cocal dos Alves, no Piauí, conversou com a nossa repórter antes do evento e disse da importância que é e do prazer que ele teve em poder preparar os alunos e do entusiasmo da cidade. Ele disse que o envolvimento dos alunos para essa preparação das Olimpíadas lá em Cocal foi excepcional. Bom dia a todos. Eu queria saudar o nosso ilustre ministro Aloysio Mercadante, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, mas aqui nessa pasta, ministro, quem foi rei sempre será majestade. Você é sempre bem-vindo aqui, ele é sempre, isso é determinação da nossa presidenta, que esse, quem passa por esse ministério tem que continuar no ministério. é por isso que ela determinou que o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia operem juntos para sempre. Essa aqui é a sua casa, seja bem-vindo. Essas belíssimas palavras que você falou aqui representam exatamente que você não vai sair dessa gangue aqui do MCT. MCTI, aliás, que você transformou muito bem. meu caro amigo Luiz Elias, ilustre, um dos pilares aqui do nosso MCTI, eu queria saudar também o secretário de Educação do Distrito Federal, o professor Danilso Bento da Costa, que chegou agora, seja bem-vindo. César Calegari, colega lá do MEC. Eu queria saudar o Marco Antônio Oliveira, secretário da CECIS, que muito contribuiu para esse desenvolvimento desse programa e também o Eliezer Pacheco. Eles estão agora trocando de posições. O Marco Antônio está indo lá para o MEC, para a Secretaria de Ensino de Ensino Técnico e o Eliezer de lá está vindo para cá, para a CECIS. Essa aí é uma demonstração de como esses ministérios estão se integrando cada vez mais. Meu caro César Camacho, colega, de longa data. César Camacho e eu começamos uma vida profissional juntos. Nós viemos aqui para fazer um mestrado aqui na Universidade Brasília, universidade dirigida, então, pelo saudoso professor Anísio Teixeira. Viemos dois aqui, no mesmo ano, fazer um mestrado em matemática, matemática, no departamento de matemática da UNB. pois tiveram problemas aqui de caráter político na Universidade, nós tivemos que concluir o nosso mestrado lá no IMPA. Então, é um colega de longa data e também um grande batalhador, eu dou meus testemunhos, pelo desenvolvimento da ciência, em especial, da matemática no Brasil. Saudar também o colega Jacopales, iluso presidente da Academia Brasileira de Ciência, com quem eu tive também colega, também, de longa militância na defesa aí da matemática e da ciência brasileira, mas, em especial, nos tempos que nós convivemos, ele como presidente da Academia Brasileira de Ciência e eu como presidente da SPPC, nas lutas aí, cotidianas aí, pelo desenvolvimento da nossa ciência nesse país. Veja que eu troquei, eu já ia dizer que ele era da SPPC, ele foi também da SPPC. Depois, essas coisas se identificam, essas organizações, nas suas orientações, na luta pelo desenvolvimento do país. Presidente do CNPq, também, que tem grandes contribuições a esse programa e toda a atividade do nosso ministério. Quero saudar Arquimédio Silone, eu homenageio aqui o IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e também o nosso Arquimédio Silone, quem aqui no ministério faz a supervisão desses institutos. Reginaldo Ramos de Abreu, minha homenagem, ele é o coordenador-geral da UBMET aqui no Distrito Federal, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido, e o Deu, meu caro amigo também de longa data, que fortemente contribui para esse tipo de atividade e muito mais, todo o movimento aqui de divulgação da ciência nesse ministério é coordenado pelo IUDEU há muito tempo, e antes do ministério ele já estimulava essas coisas a nível de SBPC e outras organizações da ciência, das sociedades científicas brasileiras. Cláudio Landim, muito obrigado, quero, eu queria homenajar o IMPA e a Sociedade Brasileira de Matemática, são os esteios, os parceiros do Ministério da Ciência e Tecnologia nesse evento. Eles que, vamos dizer assim, desde o tempo da Sueli Druck, nossa colega, eles que conceberam tudo isso e nós temos apoiado ao longo dos anos uma iniciativa que é deles e que eles com tanta generosidade hoje abrem para toda a sociedade brasileira, já atingiram agora o apoio de dois ministérios importantes do governo federal no apoio dessa iniciativa. Continuem tendo iniciativa desse tipo. Meu caro Sérgio Mascarenhas, não posso nunca deixar de identificar a sua presença em todas essas solenidades como um grande ícone aqui da ciência brasileira. Sérgio Mascarenhas, ministro Mercadenas, é um pioneiro na pesquisa científica no país, mas também da educação. Desde o início, sempre foi um grande batalhador pelas iniciativas educacionais nesse país. Muito obrigado pela sua presença, Sérgio. Professor Antônio Cardoso do Amaral é um símbolo, é um ícone aqui também da nossa, da atuação do professor brasileiro, abnegação, visão de futuro, dedicação, você representa tudo isso aqui, você representa o professor brasileiro. Então, saudando você, saúdo todos os professores do nosso país que se dedicam a essa causa que, como destacou o ministro Mercadente, é tão importante para a vida futura do país. E quero saudar também todos os diretores de escolas públicas que estão presentes aqui, diretores especialmente do Distrito Federal, mas que representam os diretores de escola pública, escolas que participam dessa iniciativa, desse processo. Saúdo também todos os professores, diretores e professores que trabalham diuturnamente na defesa e impulsionando a causa da educação em todo o território nacional. Parabéns a vocês, vocês são merecedores de homenagens num momento como esse. Alunos, meus caros estudantes, fardados do Colégio Militar, de grande participação nesse evento, e não fardados como o nosso homenageado principal aqui da... Essa é a congregação da sociedade brasileira. Civis, colégios civis, colégios militares, todos eles engajados na causa do desenvolvimento educacional do país. Vocês, nós depositamos em vocês todas as nossas esperanças para o futuro desse país. Continuem se esforçando, continuem batalhando, que vocês verão um Brasil muito melhor do que estão vendo hoje. Quero saudar também o Brigadeiro Reginaldo Santos, que está chegando aqui, e o nosso Mariano Laplane, Reginaldo Santos, é o presidente, é o diretor-geral da Alcântara, Ciclone Space, e o Laplane, o diretor-presidente do CGE. Minhas saudações a todos vocês e a todos os colegas aqui do MCT. Eu só queria dizer, depois do, como já disse o Jacob, depois das palavras do Mercadante, a gente fica até meio constrangido, porque ele tem essa capacidade de chegar aqui e falar sobre todos os aspectos da atividade e pouco deixa para nós. Mas eu queria fazer alguns comentários. O primeiro deles é com referência ao que que significa realmente essa UBMET. Essa UBMET não é só um concurso. Essa UBMET das escolas públicas, assim como outras também, Olimpíadas de Matemáticas, Olimpíadas de Ciência, são elementos importantes no estímulo a talentos, na detecção, na identificação de talentos no seio da sociedade brasileira, no seio do sistema escolar brasileiro, e encaminhar, estimular esse talento a prosseguir no seu desenvolvimento. não é um evento. Olimpíada, hoje, não é um evento, é um processo. Porque, como bem citou aqui o professor Camacho, além de, em um primeiro momento, identifica-se os talentos, mas depois não se abandonam os talentos. Está estruturada, na Olimpíada, um mecanismo de acompanhar, estimular e acompanhar esses talentos. Então, é um instrumento educacional importante. Isso valoriza tremendamente essa atividade, porque direciona, faz esses jovens talentos avançarem, dando condições para que cada vez se desenvolva mais. É um, eu acho que isso é um destaque que nós temos que fazer, que mostra essa institucionalidade da UBMET, isso caracteriza bem a importância dessa institucionalidade, dessa parceria entre a sociedade civil, que são a Sociedade Brasileira de Matemática, e instituições governamentais. Quero dizer que, da parte do MCT, como o ministro Mercadani já também falou da parte do MEC, do MCTI, nós teremos empenhados em aprovar, em apoiar permanentemente a melhoria, a expansão, cada vez melhor, desse mecanismo. Isso é um mecanismo educacional importante. Vocês são, hoje, os, vamos dizer assim, os focos dessa nossa atividade. Vocês vão se desenvolver, vão assumir de lideranças, vocês, estudantes, que estão, se inscreveram nessa, nessa, nessa Olimpíada, nesse processo aí. Hoje, vocês são o foco da atividade. Amanhã, vocês serão os líderes desse país e vocês terão a capacidade, a visão de liderar todas essas iniciativas. Quero desejar a vocês grande sucesso, vocês continuem com esse elan, com essa garra que vocês têm hoje, vocês continuem todo o tempo. Vocês terão sempre o apoio desses dois ministérios, do governo federal e dessas instituições que estão bem perto de vocês, que, no caso, é o IMPA, esse sistema de bolsas que está associado com a Olimpíada e a Sociedade Brasileira de Matemática. Temos outras iniciativas também que se, vamos dizer, se espelharam nesse exemplo que estão se desenvolvendo. Olimpíadas de Química, de Astronomia, de várias outras, de Física, de várias outras áreas. Esse é uma ampliação dessa ideia importante. Eu quero, então, homenagear esses estudantes, quero homenagear os idealizadores desses projetos, que são a Sociedade Brasileira de Matemática e o IMPA, que estão aqui representados pelo Cláudio Landinho e pelo professor Camacho, e dizer o seguinte, isso é um elemento de fundamental a importância para o desenvolvimento do país. Tenham todos o maior sucesso. Por favor, professores, estudantes, diretores das escolas, propaguem no seu universo a importância dessa atividade, estimulem os estudantes a se inscreverem nessa nova quadra que se abre aí, que é esse, durante esse mês de março, nós teremos oportunidade de se inscrever, nós queremos cada vez mais bater recordes de alistamento nesse concurso. Não pelo concurso em si, é importante também termos esse mecanismo de, vamos dizer assim, de premiação, de distinção dentro do universo maior daqueles que têm vocação para seguir a carreira científica, carreira profissional na linha das ciências naturais e das matemáticas. mais porque esse é um mecanismo salutar de promoção do desenvolvimento da qualificação da sociedade brasileira. Eu quero agradecer a todos e termino aqui as minhas palavras desejando aos estudantes o maior sucesso para todo o futuro. Veja, vocês, eu saliento isso, não estão relacionados com a Olimpíada em um determinado momento, em um determinado evento. Vocês passam a ser agora integrantes de um sistema de promoção da qualidade e que qualidade é essa que vocês representam muito bem. Muito obrigado a todos. Nós registramos e agradecemos a presença dos pais dos alunos, Dali Gasparni, Hexa-campeão e Guilherme Costa Guimarães Fernandes, Penta-campeão da OBMEP. Informamos que as inscrições para a 8ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas estão abertas e sendo feitas exclusivamente pela internet no endereço eletrônico www.obmap.org.br até o dia 13 de março. Nós também gostaríamos de convidar a todos os presentes para participarem da retificando então as inscrições estarão sendo feitas até o dia 30 de março. Gostaríamos de convidar a todos os presentes também para participarem da posição da foto oficial do ministro Aluísio Mercadante na sala dos conselhos no segundo andar deste ministério. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação agradece a presença dos familiares dos medalhistas, autoridades e todos os presentes. Está encerrada essa cerimônia. Você assistiu a reapresentação do anúncio dos alunos premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas 2011 e o lançamento da edição 2012. Continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto